TVC, a TV do Correio da Manhã. E o mal não lhe toca, o laço é desfeito, não chega em sua porta. Exatamente muitos internautas pelo Facebook da TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã e ainda o nosso site tvc16.com. Eu quero começar o programa já mandando um beijo para a dona Vera do bairro Loteamento Samambaia, que é a mamãe da Karine. Isso mesmo, já já você vai saber quem é a Karine. E você vai ver nesta edição. A ONG Portas Abertas divulga a lista da perseguição há 30 anos, auxiliando irmãos perseguidos em Cristo Jesus. E mais um relato da perseguição na Eritreia, onde cristãos são considerados pessoas inferiores às demais. Veja também o quadro Perguntar Não Ofende com a seguinte dúvida do internauta. Onde está o diabo? E ainda, você pode ajudar na campanha de arrecadação de alimentos da missionária Tânia Leal. E no Mulheres de Fé, receba a irmã Karine Moura. É já já, depois do intervalo. E o mal não lhe toca, o laço é desfeito, não chega em sua porta. A vida começa na concepção. A vida é um dom de Deus. Só ele tem direito e autoridade para dar a vida e para tirar a vida. Aborto é interrupção da gravidez. Aborto é assassinato com requinte de crueldade. É transformar o mais sagrado templo da vida, o ventre materno, num patíbulo de tortura e morte. Somos a favor da cultura da vida e não da cultura da morte. Somos contra o aborto, contra a legalização do aborto, a favor da vida. A seta não lhe atinge, e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Voltamos e agora vamos falar da ONG Portas Abertas, gente, que é muito importante essa ONG. Por que ela é tão importante? Você sempre fala dela, Beth. Porque ela ajuda irmãos em Cristo Jesus que são perseguidos. E há 30 anos, essa mesma ONG divulga a lista mundial da perseguição. Vamos acompanhar. Há 30 anos, a lista mundial da perseguição tem guiado o trabalho da Portas Abertas. Analisando o cenário da perseguição ao redor do mundo, podemos garantir que o apoio chegue aos que mais necessitam. Com conteúdo informativo, inspiramos solidariedade e levamos esperança para cristãos perseguidos. O que começou como um simples questionário em 1993, cresceu, evoluiu e foi refinado. Por volta de 1997, a lista mundial da perseguição começou a ser compartilhada com o mundo. Apareceu em manchetes de notícias, gerou apoio, aumentou as orações e desencadeou uma defesa mais ousada. A lista mundial da perseguição ajudou a Igreja Global a se posicionar ao lado dos nossos irmãos e irmãs sob pressão. Ouvimos suas histórias e nos juntamos a eles em oração. A lista mundial da perseguição alcança milhares de pessoas ao redor do mundo todos os anos. A lista mundial da perseguição está no centro do trabalho da Portas Abertas com a Igreja Perseguida. A cada ano, ela classifica os 50 países mais perigosos para os cristãos. Neste momento, mais cristãos enfrentam altos níveis de perseguição por causa da fé do que em qualquer outro momento desde a primeira edição. Nos últimos 30 anos, a opressão islâmica cresceu e se tornou mais violenta. Comunidades cristãs são atacadas violentamente por grupos extremistas. Cristãos de origem muçulmana pagam um alto preço e muitas vezes a própria família se encarrega de matar parentes para defender a honra da família. Na China, a vigilância por meio de inteligência artificial está sendo usada pelas autoridades para monitorar igrejas. Esse novo formato de perseguição digital é assustador. Há temor de que a igreja seja extinta na África subsaariana, em países onde cristãos são minoria. No Oriente Médio e na Ásia, a perseguição extrema leva cristãos a fugirem de suas casas. Apesar das circunstâncias, o reino de Deus está se expandindo. Graças à lista mundial da perseguição, nós conhecemos testemunhos de sofrimento e fomos inspirados a orar. Cristãos em todos os lugares se mobilizam para que ninguém esteja sozinho em meio à perseguição. E por causa do corpo de Cristo, irmãos e irmãs, nos lugares mais perigosos do mundo para ser cristão, estão fortes e corajosos, firmados na fé. Há 30 anos, a lista mundial da perseguição coloca a luz onde há perseguição aos cristãos. Se você, eu, orou ou agiu em favor deles, nós lhe agradecemos. A visão das portas abertas é que nenhum cristão enfrente a perseguição sozinho. Suas orações e seu apoio possibilitarão que nossa visão continue. Acesse a lista, compartilhe os testemunhos, seja um com eles. Essa ONG é muito importante porque ajuda muitos irmãos em Cristo Jesus que são perseguidos, ajuda de várias maneiras, auxiliando, ajudando, às vezes, a escapar da morte, enfim, muita coisa, não dá tempo de falar aqui, mas lá no site portasabertas.org.br você tem todas as informações. E, claro, são 50 países na lista, o top, o primeiro da lista é o Coréia do Norte, mas tem muitos países ainda e 49, são 13 países, gente, com perseguição extrema e os demais com perseguição severa. E hoje, eu trouxe um vídeo pequenininho de um país na África, que era Itréia, e lá a perseguição é tão extrema que está em décimo lugar na lista, tem os top 10 mais perseguidos aí de Itréia, está em décimo lugar. Lá os cristãos sofrem muito, essa ONG Portas Abertas ajuda muito mesmo. E tem uma outra informação aqui que eu acho muito relevante para vocês, porque diz o seguinte, qualquer pessoa que frequente uma igreja evangélica lá na Itréia está em risco de ser presa, além disso, falar abertamente sobre perseguição ou interferência do governo nem assuntos da igreja, não é tolerado e por aí vai. Então, vamos assistir juntos um vídeo pequenininho, mas muito formativo e muito importante, porque se você é cristão, você precisa entender como está funcionando o mundo afora, porque é bíblico. não pense que nós vamos escapar, mas enquanto temos liberdade, nós temos que orar, interceder e quem puder, obviamente, financeiramente, ajudar a ONG Portas Abertas. Vamos acompanhar. Para aqueles que não conhecem a realidade da Itréia, cristãos são tratados como cidadãos de segunda, terceira, quarta classe. cristãos não são aceitos nem pela própria família. A Eritreia é o quarto país mais perigoso para os cristãos. Ali, nossos irmãos e irmãs enfrentam perseguição das autoridades, da comunidade e até mesmo da própria família. Excluídos da sociedade, eles precisam esconder sua verdadeira identidade de filhos de Deus. Para que os governos, ou qualquer um que não seja cristão, não nos identifique, nós nos reunimos em segredo. Ninguém sabe das nossas atividades. A situação é tão ruim que se as casas forem descobertas, policiais irão prender e sequestrar cristãos. Mesmo escondida, a igreja perseguida na Eritreia cresce por meio do nosso apoio e oração e alcança cristãos presos, isolados e oprimidos. E assim, eles se mantêm fortes na fé. Quando líderes são presos, outros eventualmente chegam. Aqui, a igreja treina líderes e discipula aqueles que não têm medo da prisão e da morte. E é essa geração que a igreja forjou por causa da perseguição. Mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram a Jesus. A igreja está crescendo rápido na Eritreia. Os cristãos na Eritreia têm um forte vínculo de amor em Cristo e a perseguição nos leva para perto de Deus. Como parte do corpo de Cristo, somos uma família e estamos conectados aos cristãos perseguidos por meio do amor de Jesus. Que lindo, né? Nós que ainda temos liberdade, não valorizamos isso. Olha, e lá na Eritreia, quando os cristãos são descobertos, e eles são enviados para prisões insalubres por tempo indeterminado. As estimativas sugerem que cerca de mil cristãos eritreus estejam presos sem acusação formal de qualquer crime, apenas por professar a fé em Cristo. Há membros de algumas igrejas domésticas que estão na prisão há mais de 10 anos e vivem confinados em pequenas celas ou até solitárias. Está entendendo isso? Ainda tem gente que fala assim, ah, mas a Bíblia é só um livro, só de conto de história, só fábula. É? Se é só fábula, então por que estão prendendo os cristãos no mundo inteiro? Gente, nosso Deus é vivo e quem vive nas trevas fica incomodado. Então, esses governos autoritários que creem que são os donos do mundo, eles prendem os filhos do dono do mundo, porque somos filhos do Pai, Ele que é dono de tudo. Aleluia, glória a Deus. Ao mesmo tempo que entristece os nossos corações, nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Acerta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta A nação brasileira se volta para a discussão de um tema fundamental chamado aborto. No Supremo Tribunal Federal se discute essa questão da descriminalização do aborto. A grande pergunta é quando começa a vida. A ciência prova que a vida começa na concepção. Ali já tem uma vida. E o salmista no Salmo 139 diz exatamente isso. Que Deus o conheceu quando ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Nós não podemos em nome dos direitos humanos sacrificar a vida. Nós não podemos entender que o embrião e o feto seja apenas uma extensão do corpo da mulher como um dedo ou um fio de cabelo. Ali tem uma vida. E nós não podemos falar em direitos humanos defendendo a morte. Nós temos que defender a vida. Só Deus tem o direito de dar a vida. Só Deus tem o poder de tirar a vida. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é deceito não chega em sua porta É, pastor, só Deus mesmo porque o cabelo a gente corta e ele cresce de novo as unhas Então é muito, muito profundo isso Falar que ali até os três meses não tem vida isso não existe Até porque a gravidez ela não começa aos quatro meses Não, minha gravidez começou agora com quatro Antes não tinha vida não era nada Isso não existe, gente Isso é história para quem não quer compromisso com a vida que é se livrar de uma vida simplesmente porque não quer Sem contar que as pessoas têm direito não quer criar ela tem o direito de dar para a adoção mas ela não tem direito de tirar a vida Só quem tem direito de dar e tirar a vida é Deus É o dono de tudo é o todo poderoso é o rei dos reis Então não entre nessa história independente de você ser cristão não não entre nessa balela que não há vida Claro que há vida A vida é ali no momento da concepção Se não fosse assim já chegaria prontinho como muitos dizem não, só a partir de seis meses tem vida então já chegaria prontinho em seis meses Gente não precisa nem ser muito inteligente para entender que a vida é na concepção não precisa nem de ciência Não é verdade? Bem você pode ajudar também na campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal como essa campanha Beth é muito fácil você pode doar um quilo dois ou três ou mais uma cesta básica o que você puder financeiramente com o seu coração liberar porque às vezes a pessoa tem direito tem dinheiro tem condição mas não tem amor ao próximo aí não doa nada mas você que tem amor deixa Jesus usar o seu coração e doe é muito fácil deixa ali no templo central da Assembleia de Deus de Petrópolis na Washington Luiz pode deixar na portaria os cuidados da missionária Tânia Leal da Ação Social ou ainda aqui no edifício vitrine na portaria ou na TV Correio da Manhã os cuidados Bede Oliveira Ney Carvalho pode deixar aqui que nós vamos entregar a missionária Tânia Leal porque é um trabalho lindo que ela realiza gente é um trabalho muito bonito mesmo e olha é muito gratificante porque quando nós vamos fazer a visita levamos a palavra levamos o alimento espiritual mas tem muitas famílias que estão em vulnerabilidade social que realmente precisam dessa ajuda por mais que a gente sabe que o principal é a palavra mas enquanto formos peregrinos peregrinos nesta terra precisamos claro de nos alimentar isso é óbvio então nos ajude a ajudar faça a sua parte doe participe Deus vai te dar em dobra bem temos agora uma aquele quadro que é um quadro que muitos já conhecem que é o Perguntar Não Ofende e no vídeo de hoje deste quadro Perguntar Não Ofende para quem não conhece vai conhecer hoje o pastor Diego de Carlos responde a seguinte pergunta gente internauta tem muita criatividade olha a pergunta de hoje afinal onde está o diabo internauta perguntando e o pastor responde vamos conferir essa é uma pergunta que desperta bastante curiosidade especialmente em nosso Brasil brasileiro não é verdade eu imagino que Paulo talvez nos ajude a responder esta pergunta se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2 Paulo inicia esse capítulo dizendo o seguinte ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados verso 2 nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência aqui em Efésios 2 2 Paulo enumera lista um dos nossos inimigos como sendo o príncipe da potestade do ar uma clara referência a Satanás como líder desse exército de poderes espirituais malignos que militam contra a humanidade e o propósito de Deus no mundo nesse texto nós somos informados que a esfera de poder de domínio deste príncipe de Satanás é o ar porém quando nós chegamos em Efésios capítulo 3 e verso 10 nós lemos a respeito dos principados e potestades nos lugares celestiais a mesma expressão que encontramos no capítulo 6 e verso 22 aqui nós lemos que esses espíritos malignos habitam uma esfera chamada por Paulo de regiões celestiais afinal de contas onde está o diabo a explicação mais provável é que a esfera do ar e as regiões celestiais se referem a mesma coisa Paulo usa duas expressões para referir se a mesma esfera da habitação dos espíritos malignos a ideia aqui de que o ar o espaço é essa ideia no mundo antigo o ar como o espaço entre a terra e a lua esta ideia de que o ar seria a habitação de espíritos constituía uma crença comum no mundo antigo e também é encontrado na literatura judaica intertestamentária porém nós estamos falando aqui de seres espirituais portanto o ar é entendido como uma outra dimensão uma dimensão espiritual também também chamada de regiões celestiais ao referir-se então a essa dimensão como o ar Paulo talvez queira transmitir a ideia de proximidade afinal de contas nós sabemos que Satanás é o príncipe deste mundo João em seu evangelho repete isto algumas vezes o nosso mundo ele atua diretamente na promoção da desobediência entre os seres humanos na desobediência a Deus eu gostaria no entanto uma vez que nós imaginamos e temos uma ideia de onde está o diabo e os seus anjos e os seus soldados digamos assim gostaria de fazer uma observação que considero bastante importante é notável que nem Paulo nem os demais autores bíblicos gastam muita tinta escrevendo sobre o mundo angélico por quê? porque a mensagem de Paulo por exemplo consistia na proclamação positiva do evangelho da graça de Cristo que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê no que diz respeito ao mundo espiritual Paulo enfatiza a exaltação e senhorio de Cristo sobre todos os inimigos de Deus e suas implicações para a vida cristã em Cristo por exemplo nós somos libertos do domínio das trevas Paulo fala isso em Colossenses 1 13 transportados do domínio das trevas para o reino tirado do domínio das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor então por um lado nós precisamos lembrar que embora haja uma batalha espiritual em curso nós não precisamos temer espíritos malignos pois eles são em um sentido mais profundo impotentes contra o povo de Deus por outro lado precisamos sim equilibrar isso com cuidado para não menosprezar a existência da batalha espiritual que continuará até o retorno de Cristo se o fizermos corremos o risco de não nos preparar adequadamente para enfrentá-la como Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6 lembre-se também que Paulo não põe toda a responsabilidade pelo pecado e o mal nesse mundo na atuação dos demônios em Efésios 2 1 a 3 ele menciona os três grandes inimigos do ser humano o mundo Satanás e a carne guerreamos contra uma trindade maligna mas tem de bom ânimo Cristo desarmou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz Colossenses 2 verso 15 nossa constituição defende um ovo da tartaruga por exemplo não pode destruir porque ali dentro tem vida agora se nós defendemos a tartaruga não defenderíamos a vida humana não tem o ser humano mais dignidade mais valor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus então fica aí o nosso alerta nós precisamos lutar pela cultura da vida nós precisamos dizer um não sonoro eloquente a cultura da morte nós precisamos honrar a vida e glorificar o Criador é desta maneira que nós vamos ter uma vida saudável uma família saudável uma sociedade saudável a seta não lhe atinge e o mal não lhe toca o laço é desfeito não chega em sua porta voltamos e agora é aquele momento que muita gente espera o programa todo está maravilhoso porque tudo a gente fala de Deus de Jesus tudo é maravilhoso mas esse momento é muito aguardado porque hoje eu recebo mais uma irmã em Cristo Jesus mais uma abençoada mais uma linda de Jesus a mulher de Deus Carine Moura Padre Senhor Padre Senhor Bete muito obrigada por ter vindo pela disponibilidade a gente sabe a gente anda corrida e lá no começo do programa eu mandei um beijo para a Dona Vera do loteamento do Samambar que é a mamãe da Carine eu falei já já vocês vão saber quem é a Carine aqui é a Carine amém Padre Senhor Bete agradeço por essa oportunidade de poder falar as coisas que Deus faz na vida da gente os milagres que o Senhor opera e creio que hoje como todos os outros programas Deus vai edificar vidas e vai aumentar a nossa fé amém Glória a Deus aleluia fique à vontade com o Senhor colocar o seu coração amém uma palavra um testemunho tudo junto amém vamos falar então da palavra do Senhor hoje está lendo aqui para iniciar o livro do profeta Isaías no capítulo 43 acompanha aqui na minha Bíblia aqui no celular Isaías 43 bem conhecido né sim que diz assim mas agora ó Jacó ouça o Senhor que o criou ó Israel assim diz aquele que o formou não tema pois eu o resgatei eu o chamei pelo nome você é meu quando passar por águas profundas estarei a seu lado quando atravessar rios não se afogará quando passar pelo fogo não se queimará as chamas não lhe farão mal pois eu sou o Senhor seu Deus o Santo de Israel seu Salvador amém essa palavra do Senhor a palavra que Deus está falando aqui né ele está falando com o seu povo está falando com o povo amado com o povo escolhido ele está é uma promessa né uma promessa da presença de Deus é uma promessa de livramento e eu acho interessante que quando o Senhor diz eu resgatei eu chamei pelo nome quando fala que Deus nos chamou pelo nome ele sabe quem nós somos ele chamou pelo nome ele nos conhece ele sabe exatamente quem nós somos ele sabia quem o povo de Israel era como eles eram e mesmo assim mesmo sabendo quem eles eram e quem nós somos ele diz você é meu você é minha você é do Senhor o Senhor ele te conhece o Senhor ele conhece todas as nossas fraquezas ele conhece os nossos medos ele conhece os nossos defeitos que são muitos mas ainda assim ele diz você é meu você é minha nós somos do Senhor e porque nós somos dele aqui ele está dizendo uma promessa da presença dele não importa pelo que você passe eu passarei contigo as águas profundas não vão te afogar o fogo não vai te queimar ele está dizendo em todo tempo eu estou com vocês em todo tempo eu estou guardando em todo tempo eu estou livrando e é interessante que ele diz quando passar ele não diz se passar é quando porque vamos passar vamos passar por momentos em que pensaremos que vamos nos afogar em que pensaremos que a chama vai nos queimar mas ele diz que não ele diz que esses momentos virão essas dificuldades virão as dores virão mas que nós vamos sair ilesos não vai nos atingir porque nós temos um protetor nós temos um salvador e é o Senhor Jesus que nos salvou ele diz eu sou o Senhor seu Deus da mesma forma que nós somos dele ele é o nosso Deus deixa o Senhor ser o teu Deus deixa o Senhor te proteger vem habitar no esconderijo do Altíssimo porque tem proteção e muitas das vezes a gente às vezes resiste ao cuidado do Senhor tem pessoas que não se se dão se dão se dão a liberdade de provar desse cuidado quer viver ali um pouquinho longe do esconderijo do Altíssimo não vem habitar vem habitar vem provar desse cuidado Deus ele quer ser o seu Deus ele quer ser o seu Senhor ele quer estar contigo em toda em qualquer situação e dentro dessa palavra aqui de livramento eu vou estar testemunhando um cuidado de Deus na minha vida um testemunho de zelo que o Senhor teve comigo um testemunho de proteção um testemunho mesmo onde eu fui amparada pelo Senhor sem mesmo saber que Ele estava me amparando eu na minha infância eu tinha uma cicatriz do meu corpo na altura da coxa e do quadril era somente uma cicatriz uma manchinha roxa ainda quando criança e foi passando o tempo infância adolescência e aquela mas bem lento bem lentamente aquela manchinha roxa aquela cicatriz ela foi aumentando foi crescendo foi ficando uma mancha um pouco maior e depois de um tempo foi crescendo ali um carocinho pequeno e bem lentamente foi evoluindo tanto que da minha eu quando criança eu adolescente e na juventude e aí como aquilo foi tomando uma proporção maior o caroço já estava grande vamos procurar médico né pra ver e eu muito resistente porque eu não sentia nada então muito resistente a médicos né mas aí minha mãe me levou a gente foi e passei por exames de imagem e o doutor que a gente foi ele disse olha esse carocinho você escolhe se você quer retirar ou se você quer continuar com ele você pode escolher por estética não é nada não precisa se preocupar somente por estética e aquilo nos tranquilizou e eu com muito medo de cirurgia falei se é por estética eu não vou fazer só que com o passar do tempo foi crescendo muito ao ponto de certas roupas que eu colocava ficava visível a altura que estava né aquele caroço então chegou um tempo que eu falei não agora a gente vai ter que tirar vamos ter que procurar um cirurgião e tirar porque né tá muito grande e aí fui a gente foi o cirurgião plástico marcou a cirurgia eu passei por uma cirurgia numa sala de pequenas cirurgias onde se trata cirurgia simples fui fiz a cirurgia coisa rápida e logo após voltei pra casa e o médico agora a gente vai esperar a biópsia e depois da biópsia você tá liberada tem alta até aí tudo bem aguardei o tempo que era necessário aguardar pra fazer a biópsia e no dia do resultado quando eu fui no médico ele né com aquele jeito dos médicos sempre muito tranquilos até mesmo frios porque muitas das vezes né a profissão exige e ele foi falando pra mim olha isso aí que você teve ainda não acabou ainda teve ainda tem a raiz ficou a gente vai ter que fazer uma nova cirurgia e após essa cirurgia você vai ter que fazer um tratamento lá no CTO e aí eu fiquei meu Deus como assim no CTO se era só um caroço uma coisa simples pra estética e eu falei meu Deus o que que é isso e ali eu saí sem chão porque a gente já entende né quando manda a gente pra o CTO são doenças oncológicas né então ali eu já saí assim com muito com muito medo muito assustada e eu estava ali sozinha eu saí muito assustada e aquele dia eu chorei muito você tinha quantos anos nessa época? eu já estava na minha juventude pra tu ver o tempo que demorou porque você ainda é jovem é 25 anos você vê? eu já estava casada pra tu ver o tempo que demorou pra eu poder fazer essa cirurgia né eu fiz a cirurgia se eu não me engano em 2012 foi em 2012 porque eu lembro que em 2014 eu estava terminando a radioterapia então foi em 2012 que eu fiz essa cirurgia e aí eu com muito medo na primeira cirurgia eu já estava com muito medo né mas o Senhor em todo o tempo ali me guardando em todo o tempo ali me encorajando e eu me lembro que quando antes da primeira cirurgia eu estava vivendo uma época que nós fazíamos uma campanha no monte eu e várias mulheres a gente fez essa campanha durante um ano toda segunda-feira a gente subiu no monte pela manhã durante um ano a gente subiu e eu me lembro que todas as vezes que a gente ia orar naquele monte elas oravam pela minha vida e tinha uma delas que sempre saia do seu local e colocava a mão no meu quadril onde estava localizado esse caroço e ela orava e a gente não sabia ainda do que se tratava mas o Senhor já estava usando intercessores para interceder pela minha vida e sempre então quando marcou a primeira cirurgia né todos me cobrindo de oração mas pensando ser algo tranquilo mas já me cobrindo de oração minha família meus amigos a minha igreja né e essas intercessoras comigo no monte sempre ali impondo as mãos onde estava localizado aquele caroço e orando então passei pela primeira cirurgia depois tive essa notícia da biópsia e quando estava marcada a segunda cirurgia para poder retirar a raiz que ficou o médico disse olha eu vou a gente vai te internar né não primeiro você vai chegar a gente vai te dar uma anestesia geral né e você vai ficar aqui internada vai ficar de sonda e para poder né a gente fazer essa segunda cirurgia dessa vez ele teve mais cautela porque da primeira né ele tratou como uma cirurgia simples dessa vez não a gente vai para o centro cirúrgico você vai tomar anestesia você vai se internar você vai ficar de sonda vamos fazer todo esse procedimento mas quando eu cheguei lá não foi assim eu não tomei anestesia geral eu não fiquei de sonda eu não fiquei internada foi eu fiquei o tempo todo acordada foi uma cirurgia uma anestesia local né e ali passei pela segunda cirurgia mas algo interessante que marcou muito a minha vida foi que eu com muito medo porque eu já imaginava o que me esperava né eu falei a segunda cirurgia depois CTO vamos ver já não tinha mais aquele pensamento de que era algo simples já sabíamos que era algo grave né ele só não me explicou exatamente o que era porque ele era um cirurgião plástico então não é a área dele então ele não me explicou exatamente o que que era e quando foi um dia uma semana antes marcada a cirurgia uma semana antes nós estávamos em congresso na igreja e teve uma irmã que teve a oportunidade e na sua oportunidade ela começou a cantar aquele hino que diz estou contigo ó meu filho não sei se conhece ou não conheço né bem raiz bem antigo mas lindo fala bem atualmente e ela começou a cantar nunca te deixo sozinho e conforme ela foi cantando ela saiu da frente da igreja onde ela estava cantando e se louvou e ela pegou na minha mão como rabaxúria andalabá eu lembro como se fosse hoje e ela pegou na minha mão ela não sabia o que eu estava marcado o que eu ia passar eu não sou muito de falar e ela não sabia e ela me pegou pela mão e cantando ela foi pela igreja e cantando comigo nunca te deixo sozinho e o refrão né dizia se entrares na batalha eu contigo lutarei e ali o senhor foi falando comigo e eu entendi o que o senhor estava me dizendo ninguém sabia ela não sabia e foi suficiente para eu entender a voz de Deus falando comigo aonde tu entrar eu entrarei contigo o processo que tu tiver que passar eu vou passar contigo e eu falei meu Deus e ali aquela confiança inundou meu coração aquela certeza como aqui está dizendo quando passares por águas profundas eu tinha certeza eu não sei o que eu vou passar mas eu sei que tu vai estar comigo o senhor o senhor ele é tão lindo ele me prometeu a presença dele e ela nunca me faltou porque em alguns momentos realmente a única presença que eu tive foi a do senhor teve momentos tanto que eu ouvi coisa dos médicos que nem a minha mãe ouviu comigo eu ouvi sozinha eu e Deus mas foi uma coisa uma proteção tão linda e ali ela louvando o senhor estaria comigo ela louvando foi um louvor profético pra mim naquele dia um louvor que eu já conhecia há tanto tempo já ouvia há tanto tempo as pessoas cantando mas naquele dia aquele louvor soou diferente aos meus ouvidos Deus falou comigo de uma maneira profética eu tive a oportunidade a semana passada de estar com essa irmã e poder contar pra ela e ela não sabia eu falei olha Deus usou a tua vida assim, assim, assim naquele dia e eu ia passar por esse processo e ela Deus está te usando agora pra edificar a minha fé através desse testemunho que você está me contando e aí eu me agarrei naquela confiança em Deus na promessa que Ele estava me fazendo que Ele estaria comigo e assim foi fui pra segunda cirurgia e nada do que o médico falou aconteceu o senhor não permitiu que eu ficasse internada o senhor não permitiu que eu levasse anestesia geral o senhor não permitiu que eu ficasse de sonda foi no centro cirúrgico porém eu fiquei acordada foi uma anestesia local e eu saí dali andando e bem fui pra retirada da raiz né porque quando Ele falou vamos ter que passar novamente pela cirurgia porque a raiz tinha ficado ainda e eu sentia eu não entendia mas eu pensava que era da cirurgia porque teve um espaço de um ano entre uma cirurgia e outra e eu sentia latejar eu sentia como se o nervo estivesse contraindo dentro de mim mas eu pensei é porque né eu passei por uma cirurgia então ainda está frágil deve ser por isso e eu não não te fazia ideia de que ainda tinha restado a raiz pra ser retirada e a gente passa também por questionamentos né quando a gente tem que passar por algo que a gente não quer a gente pensa que não pode chegar até nós né a gente pensa não mas por que comigo né porque eu eu tive meus momentos de questionamento mas o senhor né ele me confortou através desse louvor faltando uma semana pra eu passar pela cirurgia e foi tranquila a cirurgia fui pra casa e agora venho após né a cirurgia me encaminharam para o CTO e fui pra lá pra poder ver o que eles iam me falar o que queríamos fazer tudo assim muito novo sem eu ter noção de nada porque nada me foi explicado nada me foi falado até então na minha mente era uma era uma cirurgia pra estética e aí quando eu cheguei ali passei por alguns médicos passava por um depois pro outro avaliações eles olhavam ali né o diagnóstico todo o processo que eu passei e aí quando chegou lá eles me encaminharam pra eu fazer a radioterapia né falou você vai passar pela radioterapia no local onde foi retirado esse tumor e aí vieram as falas eu fui entender o que eu tive o risco que eu corri né e aí os médicos falavam o primeiro que eu passei ele falou olha você teve um tipo de tumor de pele né e eu não fazia ideia de que era isso você teve um tipo de tumor de pele e esse tipo de tumor que tem é um dos mais agressivos que tem o médico disse isso pra mim todos esses anos todos esses anos a minha infância só Jesus a minha adolescência te guardando eu fui operar depois de dar na juventude depois de casada meu Deus eu tive esse tempo todo na mão do Senhor um tumor agressivo em mim ele falou que era um dos mais agressivos que tem eu ouvi do médico eu e o Senhor porque o Senhor estava ali comigo e ele falou é um dos mais agressivos que tem e eu na minha infância adolescência e juventude porque poderia ter se espalhado pra várias aulas sim os riscos são muitos e ele e o médico lia o que o o que o laudo a biópsia falava e ele falou não entendiam nada não entendiam nada e depois ele continuou lendo e ele disse você ficou um ano entre uma cirurgia e outra você ficou você operou ficou um ano com essa raiz aí dentro ainda de você eu falei é doutor foi o tempo que a gente tem que aguardar pelos médicos pelos processos aí ele olhava ali e ele olhava pra mim e ele falou um ano um ano com essa raiz e ele olhou dentro dos meus olhos e disse você não sabe a sorte que você teve sorte pra ele sabe que dá sorte pra gente é a mão de Deus o Senhor estava me carregando ele estava me protegendo como esse povo amado escolhido eu estava passando em minhas águas sem nem saber que estava passando eu estava correndo o risco sem nem saber que estava correndo por isso que as vezes as pessoas dizem que a gente passa por livramentos que a gente nem vê a gente não tem ideia do livramento que o Senhor nos dá era o que estava acontecendo comigo eu estava passando por um livramento e eu não tinha ideia do tamanho do livramento que o Senhor estava me dando eu só fui ter ideia quando eu ouvia dos médicos os especialistas os especialistas oncológicos dos lábios deles eu fui entender o que Deus fez na minha vida o nosso Deus pega as coisas loucas do mundo pra confundir as sábias porque aí os médicos ficam perdidos sim e confundiu e confundiu eles ficaram assim meu Deus um ano com essa raiz e num tumor muito agressivo mas comigo não foi agressivo e aí ele falou você não sabe a sorte que você teve naquele momento eu lembrei do louvor lembrei de tudo falei Deus o nome dessa sorte que você diz é Deus não tem outra explicação não tem outra explicação desculpa e assim e depois eu fui me encaminharam pra um outro especialista que cada um faz uma parte né um é ver a parte da radioterapia o outro ver o diagnóstico ver quantas sessões então a gente vai passando ali por alguns especialistas e eu fui em outra e ela disse se olhou novamente leu ali todo o processo que eu passei e ela disse olha esse cirurgião que fez a cirurgia em você ele não poderia ter te operado é você me falou cirurgião plástico ela falou ele jamais poderia ter feito essa cirurgia em você ai meu Deus você deveria ter feito essa cirurgia por um cirurgião oncológico um especialista na área ele não poderia ter te operado e ele me operou as duas vezes foi o mesmo cirurgião plástico Jesus operou a primeira operou a segunda e ela lendo ela falou assim ele não poderia mas quem estava na frente dele talvez ele não poderia não é a especialidade dele mas naquele momento em que ele colocou as mãos sobre mim para fazer a cirurgia em mim ele não estava com qualquer uma pessoa ele estava cuidando de quem o senhor escolheu proteger então não sendo ou não sendo a especialidade dele o senhor fez ele cumprir da maneira que era para ser nós precisamos crer que nós estamos na mão do senhor mais do que na mão de homens na mão de médicos na mão dos juízes nós estamos na mão do senhor antes de qualquer coisa e alguém que não poderia ter tocado em mim para fazer esse processo o senhor capacitou o senhor permitiu e cuidou de mim e eles olhando ele não poderia ter feito essa cirurgia ele é plástico e depois que ela falou isso ela novamente lendo e ela me disse assim olha a maioria das pessoas que passa por esse tipo de cirurgia desse tipo de tumor que você teve elas ficam mutiladas a maioria fica mutilada e ali ela pediu para ver a cirurgia e ela olhando o trabalho tão bem feito que ficou aquela cicatriz tão bonitinha sabe tão fechadinha tão bem feitinha que a mão do senhor passou ali e ela olhando e apalpando e ela dizia a maioria que faz isso fica mutilada e a gente vê meu Deus tu me preservou pai tu preservou meus ossos tu preservou a minha perna porque a mutilação muitas das vezes é você quando a pessoa é mutilada tem certo tipo de mutilação que a pessoa chega a perder um membro do corpo um órgão do corpo ali decepar cortar e aí eu fui eu fui vendo cada palavra que eu ouvia dos médicos eu ia entendendo a dimensão do que Deus fez na minha vida e eu falava Jesus só a tua mão Senhor e aí eu pude chegar ao ponto de falar como o Jó falou antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem e ali eu pude conhecer Deus de uma forma tão profunda que eu já ouvia falar nele eu já cria nele mas quando ele tocou em mim quando você ouve falar dele quando você sabe o que ele pode fazer mas quando ele vem e toca em você é tão diferente é quando ele vem e toca você sabe que você foi tocado pelo Senhor eu não fui tocado somente pelos médicos eu fui tocado por Deus oh Espírito Santo eu creio o Senhor é tão maravilhoso o Senhor é tão tremendo Jesus e o Senhor me preservou eu passei por sessões de radioterapia né e conforme o Senhor ia falando cada vez que os médicos iam citando os riscos que eu corri mas eu sempre sendo preservada pela mão do Senhor ali aquilo ia me dando confiança para continuar então o medo da radioterapia que eu tinha ali o Senhor foi comigo e nesse processo também né de passar pela radioterapia eu aprendi muito porque eles colocaram a radioterapia todo dia a sessão né todo dia 10 minutos cada pessoa ali na máquina então a máquina funciona 24 horas por dia então eles me colocaram para fazer a minha sessão de radioterapia às 7h40 da noite era justamente o horário do culto era justamente o horário em que eu estaria na igreja mas até então ir ao culto ir à igreja para mim era algo tão comum era algo assim tão rotineiro que já tinha se tornado comum e qualquer coisa era motivo para não ir à igreja um simples desânimo hoje eu não vou um simples cansaço hoje eu não vou uma dorzinha de cabeça hoje eu não vou porque era algo comum para mim era algo rotineiro e nesse processo um processo talvez para alguns simples mas para mim foi um aprendizado porque quando eu estava ali aguardando o meu momento de passar pela sessão de radioterapia eu lembrava do culto eu lembrava da igreja e eu olhava no relógio de lá 7h20, 7h30 que eu chegava um pouco antes e eu olhava o relógio e pensava agora estão na igreja lá nesse momento o grupo deve estar cantando os irmãos estão adorando e ali meu coração meu Deus como eu queria estar na tua casa Senhor como eu queria estar na tua presença como eu queria estar lá junto com os meus irmãos adorando mas eu tenho que estar aqui eu tenho que estar passando por esse processo e ali sozinha esperando o momento ali o Senhor me ensinou a valorizar a oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor como o Salmo Esther diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor ali eu entendi o que é a alegria de você ter a liberdade de ir à casa do Senhor a alegria que é você ter ali a sua autonomia de escolha eu quero ir a casa do Senhor eu posso estar em tantos outros lugares mas eu quero estar na casa do Senhor ali eu não tive escolha a minha escolha era estar na casa do Senhor mas naquele momento eu não podia e ali o Senhor me ensinou a valorizar e hoje ali eu fiz um voto com o Senhor falei Senhor eu quero cumprir e eu quero eu não quero mais que qualquer coisa me impeça de estar na tua casa Glória a Deus enquanto tu me der saúde enquanto eu estiver bem eu quero estar na tua casa olha o tratar de Deus até porque você também era jovem nessa época pela conta que eu fiz você tinha uns 23 anos isso aí então assim quando a gente é jovem a gente tem aquela ilusão que o mundo o mundo nos oferece assim uma ilusão porque o pecado é prazeroso o pecado é gostoso então estar no mundo pecando então quando a gente tem nossa visão fechada a gente acha que aquilo ali que é vida mas quando o Senhor retira as escamas espirituais dos nossos olhos aí a gente conhece o que é viver o que é beber né da água da água viva da fonte que é Jesus então a gente não consegue entender isso enquanto a gente está com os olhos vendados né eu sei porque nossa quem me conhece há muitos anos e me acompanha aqui sabe eu vivia nesse mundo iludida né são muitas ilusões então quando a gente tem esse encontro com Jesus você você é de berço evangélico né então pra você era uma rotina sim era muito comum ah é mais um culto eu vou lá minha mãe me leva mesmo meu pai desde criança como você falou então é só mais um culto não tem a noção de que é sempre oculto que pode ser o último até porque Jesus está voltando isso pode ser o último programa pode ser o último culto a gente não sabe ninguém sabe de hora quem falar que sabe já sabe que é a doutrina do engano então o que acontece Deus tratou com você porque ela é minha filha querida né eu a conheço desde o ventre ela está na minha presença desde que nasceu mas ela não me conhece então foi um tratar pra você conhecer Jesus e assim ele faz com a gente quando a gente está no mundo né não tem um privilégio porque eu acho um privilégio nascer no berço evangelho sim foi minha verdade é um privilégio agora quando a gente está lá no mundo que é meu caso de tantas irmãs que vieram contar aqui da conversão que o senhor retira do lamaçal do lodo do chá das trevas mesmo do mundo quando ele abre nossos olhos espirituais a gente fica assim meio que sonhando sabe não é muito bom eu estou sonhando daqui a pouco eu vou acordar porque na verdade a gente vivia no pesadelo então quando a gente vem pra Jesus quando ele nos encontra né a gente fala aceitei Jesus na verdade ele nos encontrou nos resgatou porque a gente já era dele mas tem que querer eu sempre falo isso quando as pessoas bate como foi isso olha não adianta quem arromba a porta é o inimigo de nossas almas Jesus ele bate suavemente se você quiser abrir ele vai entrar no seu coração então assim eu venho da família católica né e depois muitos anos depois eu já era adulta minha família começou toda foi um um foi trazendo o outro as pessoas foram encontrando Jesus se convertendo e basicamente há quase 20 anos minha mãe orava por mim né eu fui a mais resistente por eu ter saído do catolicismo e fui pro espiritismo então aí eu fiquei mais difícil né e eu era de uma linha do espiritismo porque o espiritismo também tem suas denominações né que se estudava muito então quando a gente estuda muito sabe muito acha que sabe muito é muito mais difícil então foi uma luta assim espiritual e minha mãe sempre falava assim ai antes do senhor me recolher eu quero te ver na presença e batizada meu Deus e eu vim pra presença me batizei depois que eu me no ano que eu me batizei não ano depois não sei agora aí depois o senhor recolheu minha mãe então assim né eu pude dar essa alegria pra ela era uma alegria né é verdade então é assim que Jesus faz é verdade Jesus nunca vai te impor nada que tem gente que fala assim ah mas eu não vou pra igreja porque pastor isso aquilo quem salva cura liberta Jesus o pastor é ali uma pessoa que está ali pra nos orientar se for um pastor sério ungido de Deus porque hoje em dia tem muita gente se autodenominando pastor mas quando é pastor mesmo que é ungido que é uma igreja séria que tem a palavra aí é pastor então ele está ali pra nos auxiliar pra nos liderar porque assim é a vontade do senhor então a gente tem que ser submisso espiritualmente né o pastor agrada o senhor obediência então é importante esse seu testemunho porque a gente sabe que tem muitos adolescentes e jovens de berço evangélico que não valorizam não sabe o quão ruim está no mundo aquela ilusão quantos testemunhos a gente vem aqui ah meu filho chegou na adolescência e desviou aí quando volta pro senhor já volta todo destruído né mas o senhor reconstrói mas poderia ter se poupado dessa destruição então Karine eu creio o nome de Jesus que esse testemunho vai explicar muitas mulheres na fé na questão da cura muitos jovens na questão de poxa realmente eu estou aqui não estou valorizando será que eu preciso passar por isso? porque necessariamente não precisa porque o senhor ele faz esse tratar mais duro quando a gente está anestesiado como o seu caso você estava ali por estar e aí ele tem esse tratar ele tem agora quando a pessoa entende isso a gente sabe que pro jovem é difícil entender por isso você está aqui por isso o senhor te trouxe aqui eu só convidei mas quem te trouxe foi o Espírito Santo de Deus eu creio e está te usando muito porque eu creio que vai chegar muitos jovens porque nós não estamos só na TV jovens não gostam de TV a gente está na internet também então quando o senhor quer falar com alguém o senhor vai fazer esbarrar chegar o link aparecer do nada porque quando eu me converti que eu não sabia aparecia tanta coisa do nada para eu entender o poder de Deus então eu estou muito feliz tá mandar um abraço mais uma vez para tua mãe para a dona Vera a Karine me falou que a dona Vera me acompanha há muitos anos desde que eu transmitia carnaval eleições 7 de setembro e tantos programas e aí a dona Vera testemunha viva aí de como eu mudei glórias a Deus glórias a Deus isso não desmerecendo a profissão a gente sabe que é importante mas eu estou falando que a mudança de caráter a mudança de vida a mudança aqui dentro só Jesus só Jesus só Jesus os profissionais da saúde podem nos ajudar com alguns problemas algumas situações agora curar transformar só Jesus né Karine a gente tem aí três minutinhos para encerrar vou te deixar à vontade amém para encerrar eu vou trazer uma reflexão né que o Senhor colocou sempre me lembra que eu fui preservada para um propósito então você que também foi preservado você que também experimentou um livramento de Deus foi curado foi libertado né você que experimentou a mão de Deus na tua vida em algum determinado momento pergunte-se ao Senhor Senhor por quê? para que o Senhor me livrou? eu fui livrada para esse tempo hoje que eu estou vivendo sabe Beth eu não sei o meu amanhã eu não sei se amanhã eu terei saúde eu não sei se amanhã quanto tempo eu tenho de vida eu não sei o meu amanhã eu sei que o meu propósito hoje eu preciso viver para o Senhor aleluia então que você venha entender o propósito hoje na tua vida se tiver que realizar algo realize hoje se tiver que pedir perdão peça perdão hoje perdoe hoje se tiver que se reconciliar com o Senhor se reconcilie hoje se tiver que voltar para Jesus volta hoje se o Senhor tem um chamado na tua vida execute hoje a palavra do Senhor nos diz tudo que tiver a mão para fazer faze o segundo as suas forças ainda resta força em você? ainda tem um pouquinho de força aí? honre ao Senhor com a sua vida entregue-se a Deus ofereça a Ele aquilo que Ele te fez o livramento que Ele te deu hoje eu tenho a oportunidade de honrar ao Senhor com a minha vida através do livramento que Ele me deu mas eu não sei o meu amanhã então eu preciso cumprir hoje então que você venha cumprir você que está passando por talvez esse momento aí que precisa ser tocado por Deus para receber um livramento Ele fez em mim Ele pode fazer em você amém? que lindo aleluia glória a Deus carine muito muito obrigado você ter vindo eu que agradeço que Deus continue te usando poderosamente para edificar muitas vidas eu recebo e te abençoe você a tua família até a tua última geração porque Deus sabe eu recebo em nome de Jesus Deus sabe até a tua última geração bem, muito feliz passa muito rápido falar de Jesus é muito bom mas nosso tempo acabou e se assim o Senhor permitir voltaremos na próxima sexta-feira com mais uma mulher de fé no Mulheres de Fer até lá eu cumpro na tua vida o Salmo 91 aquele que habita no meu esconderijo ele está bem guardado e está protegido a seta não lhe atinge e o mal não lhe toca o laço é desfeito não chega em sua porta TVC a TV do Correio da Manhã